Yo Yeah Rest in peace Queria deixar aqui os meus Sentimentos Para todas as famílias Perder alguém querido Amigos Descanse em paz Para todos aqueles que já se foram Que a vida já não empurram Alguém diz nos contem Perdemos o amigo ontem, já perdemos o mais amigo hoje Que a nossa hora esteja longe Todos querem ser imortais, nada nos aguarda mais Que o dia da partida às vezes com direita despedida Tenhas tudo possas ou não, não levamos nada na mão Na barca só entras tu Quem te lava vê de nu e a vergonha já não sentes Se é que me entende Levamos desta para melhor para o corpo onde for 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 Para todos Todos Os que já se foram E que já não Estão entre nós Para aqueles Quero que estiveram Para todos aqueles Que já se foram E que já não Estão entre nós Estão entre nós Correndo de frente para trás De trás para a frente Sentimento agro e doce Omnipresente Vazio de ter essa gente Num convívio Normal de nem que fosse Beber um copo a partilhar Um prato de comida Como família Muita alegria Sorriso no rosto Para todos aqueles Que já se foram O meu braço Apartado E que descanso no Paraíso Do nada para o nada Quem precisa onde acaba a estrada Não importa quem foi bom Não importa quem foi mau Seja forte ou fraco No fim vai tudo bom Caraca Essa pessoa na hora Fica ou não cá fora Enquanto a notícia se espalha Há sempre a quem se atrapalha Ninguém tem escolha Se manda o nome à folha Sem mais emoções De que valem decisões Sem andar à cobrança Enquanto a vida avança Todos aqueles Que já se foram E que já não Estão entre nós